Olá gente, boa tarde, nós vamos dar início a mais uma receita, mas primeiro eu quero agradecer as pessoas que têm me enviado mensagens, eu não consigo assim gravar o nome de todas, eu sempre cometo esse erro de não deixar o notebook aberto aqui para que eu possa estar falando o nome delas, mas eu sei que tem Edilaine, tem a Dona Ivonete, tem a Fátima Rocha e tantas outras pessoas, Maria, Maria Aparecida, Ana Maria, então são pessoas que têm aparecido lá nos comentários, são pessoas que, todos vocês me abençoam, mas que têm me abençoado, que têm colocado palavras de ânimo, de autoajuda, de incentivo, eu quero dizer a vocês que tudo isso abençoe muito as nossas vidas, nós que somos youtubers, nós sabemos o que nós passamos, por que nós chegamos até o youtuber para poder fazer receitas, tá? Há uma necessidade, algumas até pode não haver necessidade, no meu caso há necessidade, vocês me abençoam e eu sustento a minha casa com esse dinheiro do youtube também, pode não ser cinco mil, três mil, mas o que entra me abençoa e eu posso sustentar o meu lar com isso que eu tenho três filhos, então eu quero agradecer do fundo do coração a vocês, tá? E que Deus possa multiplicar bênçãos, e eu vou estar falando o nome de outras pessoas, tá? Parabenizando pelas palavras, a Branca, né? A Branca é sem palavras, também gente, tem outros canais que estão surgindo agora, né? Que seria bom a gente dar uma visita, vida, porque, né? Geralmente a pessoa abre, monta o canal, né? Tem o da Vanessa Dias, tem os da Jaci e Ilayne, ou Lini, que também está começando agora, vamos ver se a gente dá uma força para essa gente, eu também vi um que ela está iniciando agora, eu acho que o nome dela é Thais, eu tentei entrar em contato com ela, e não consegui, então Thais, se você estiver vendo esse vídeo, tá? Do que você precisar de mim, eu estarei aqui, tá certo? E vocês que querem receitas de sabão, podem mandar para o meu celular, tenha um pouquinho de paciência, e como eu disse, eu moro aqui, numa área urbana, entre aspas, né? Urbana e roça, vamos dizer assim, urbana porque foram construídas muitas casas, porém, aqui parece, é roça mesmo, puro, então se mexe num lugar, fica sem luz, fica sem internet, durante muito tempo, então geralmente eu tenho internet, quando eu saio daqui, vou para o centro do Rio, no meu celular, porque eu pago a internet do meu celular, tá? Então era esse recado que eu queria dar a vocês, e agradecer toda a bênção que vocês têm feito na minha vida. Há um bom tempo, uma senhora me pediu para eu fazer uma pasta, eu sou verdadeira, eu não gostei muito do resultado daquela pasta, ela ficou boa, ela dá brilho, eu já até terminei com ela essa semana agora, que eu fiz, mas aí eu fui pesquisando mais, e eu formulei uma outra receita, vou fazer com vinagre de limão, é de álcool, mas de limão, ao invés de eu pegar o limão, eu colocar aqui, por quê? O que estava acontecendo? A gente tem que ver o prazo de validade, acaba, se você não tiver o cuidado, apodrecendo, a gente tem que ser verdadeira, a gente não pode mentir para vocês, porque vocês vão gastar dinheiro à toa, entendeu? Pelo menos comigo isso estava acontecendo, então eu estou evitando. Agora a casca, já eu fiz com a casca, deu tudo certo, mas colocar o caldo do limão, nós temos que usar logo, tá? Então aí eu resolvi fazer essa pasta com o vinagre de limão, eu não vou mais falar muito, porque as pessoas falam que eu falo muito, né? Eu vou ralar, tá bom? O sabão, já vou começar a ralar aqui já para vocês poderem ver, que eu vou ralar, vou fazer com branco, tá? Eu tenho glicerinado, tenho verde e também tenho azul, mas eu vou fazer com branco, porque eu ainda não fiz nenhuma pastinha para brilho com esse sabão aqui branco. Eu fiz sabão em barra, porém eu não fiz a pastinha. Então aqui, gente, vamos ter, eu vou medir em gramas, mas se você, naquele medidor, mas se você não tiver medidor, você pode colocar de 5 a 6 colheres de vinagre de álcool, eu vou colocar uma colher bem pequenininha de bicarbonato de sódio, vou colocar açúcar e também vou colocar sal, porque nas minhas outras eu colocava só o açúcar. E vou aumentar a quantidade de água para ver se a gente não transforma isso aqui num detergente, né? que aí vai ficar meio endurecido e eu quero ver se ela consigo fazer ela ficar em gel, como eu faço a outra de mercado, tá bom assim? Então eu já vou trazer para vocês derretido. Pode ser assim, eu vou colocar para derreter com 500 ml de água. Ai, André, isso tudo, é, isso tudo para que ela possa ficar em gel, tá certo? Então até lá, gente. Bom, gente, ó, já está aqui derretido. O sabão que eu usei, esse aqui, sabão glicerinado branco total, tá? Dessa marca aqui que eu tenho. É uma das marcas mais baratas no mercado, porque o sabão aqui está muito caro, tá? Então eu vou botar agora para derreter, certo? Volto já já. Bom, gente, o sabão já derreteu. Esse sabão, ele demora, ele é bem espesso. A textura dele é bem, bem cremoso mesmo. Ele demora um pouquinho, tá? Então nós vamos colocar agora, eu fiz aqui a medida, ó, 50. Primeiro vamos colocar açúcar, porque só assim derrete logo, a gente já faz logo a glicerina. São 75, ó, de açúcar, eu sempre pergunto. Então, André, como é que eu faço a medida? São 75. Aí, eu fiz a medida em colheres. Então são 6 colheres. Você pode botar 6 colheres ou 75 gramas de açúcar, tá? Ah, Andréia, eu quero botar a glicerina bidestilada. Você pode botar também, não tem problema nenhum. Bom, é só você olhar aqui na parte de MLs, tá? Procurar aqui, ó. E você vai colocar aqui nesse meiozinho aqui. A mesma quantidade. Não vai reduzir nada. Não vai ser colherzinha nem nada. Então, aproveitando que aqui tá quente ainda. Você já conhece a minha panelinha que eu uso pra poder dissolver a soda, pra não estragar as outras panelas. Só não posso colocar muita coisa grande aqui. E agora nós vamos colocar os 50 ml de vinagre, tá, gente? Porque aqui, ó, um quarto da xícara. Uma xícara são 200, tá? E se quiser ver também em MLs, tá aqui 50 ml, tá bom? Só que eu estou usando o vinagre de álcool composto, tá? De limão. Eu não estou usando o álcool branco puro. Eu estou usando o de limão. Porque potencializa pra poder dar brilho nas panelas. E da outra vez que eu fiz, a pasta não ficou totalmente homogênea. Ela ficou assim, parecendo em pedacinhos. Eu não consegui dissolver. Eu não me senti satisfeita. Achei que não ficou muito apresentável. Então eu fui testando, tá? Aqui, ó, tá uma mistura agora sozinha. Eu vou dar uma olhada aqui pra ver se vocês estão vendo bem. Vocês estão vendo bem, 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 bem. Então agora eu vou colocar uma colherzinha de café. Não é de café, de chá, tá? De café menorzinha, certo? De bicarbonato. Pra melhorar ainda mais quando a gente der aquele brilho na nossa panela, na nossa louça, no alumínio, na pia. Essa pastinha aqui vai servir pra limpar fogão, tá, gente? Eu vou colocar aqui. Eu espero que ela fique... Sei que ela não vai ficar tipo gel, igual aquela de mercado que eu faço. Mas ela não vai ficar endurecida como a de sabão, como aquela... Eu tenho uma aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem. Já tá até... Eu botei limão também. Eu botei uns pinguinhos aqui. Ela ficou parecendo um sabão, tá vendo? Ela vai ficar mais mole do que isso aqui. Isso aqui ainda ficou um pouquinho endurecida. Eu quero ela um pouquinho mais ainda mole. Tá vendo? Aqui eu tô furando. Mas ela vai ficar homogênea. Ela vai ficar juntinha. Ela não vai separar. Assim eu espero, né? Porque eu fiz o teste e ela ficou boa. Hoje mesmo eu já doei pra menina que me traz óleo. Eu doei pra ela a parte que ela falou que gostou. Então, como ela tem muita fritura. Então, gente, aqui já está pronto, ó. Estão vendo? Se a gente continuar metendo aqui, vai engrossar. Então, olha só. A gente tem a opção de colocar em potes assim, se você não tiver. Tá? Vou mostrar pra vocês direitinho aqui. Se você não tiver a intenção de vender, você pode colocar nesses. Você pode doar. Tá? Se não quiser ficar com esse frasco aqui. Ah, André, eu não quero que fique com esse frasco aqui. Eu quero com essa marca aqui. Você passa um bombulhozinho e tira. Tem também os potinhos de creme de leite, de iogurte, que você pode usar. Ou se você for vender, como eu vendo, ó. Aí você coloca se você tiver condições e for vender. É isso que eu estou dando a ideia, tá, gente? Preste bem atenção. Você pode colocar onde você quiser. Até mesmo num copinho, você pode colocar. Ou até no outro maior. O meu, eu botei no outro maior. E eu estou usando lá na pia. Então, aqui eu botei todas as opções que vocês podem usar. Tá? Eu vou colocar um nesse aqui, que é o que eu faço pra vender. Tá? Como vai ficar? Olha que cremosidade. Pode ir uns pedacinhos, não tem problema. Porque é uma pasta, tá? O bom seria que derreter esse tubo. Porém, esse sabão aqui tem um pouquinho de dificuldade. Aí, a gente fecha aqui e deixa a pasta secar. Certo? Não, gente. Não tá certo, não. Eu esqueci de botar o restante da água. Vamos lá. É tudo ao vivo. Já ia botando pra vender, ó. Ia virar sabão. Por isso que tá grosso assim. Que eu tô vendo que tá grosso. Então, vamos lá. É até bom que responde. Uma pessoa me ligou e me pediu pra eu não cortar meus vídeos. Gente, tô colocando mais 800ml. Aqui tem 500ml. Tô botando mais 800ml de água. Vai ficar aguado, André. É, é isso mesmo que eu quero. Que fique assim, pra que depois se transforme no gel que eu tô falando pra vocês. A pessoa me escreveu e pediu. Ver se vocês parem de ficar cortando o vídeo que tem algum segredinho que vocês fazem e que eu fico perdendo material. Eu faço as minhas receitas e eu perco material. Olha, querida. Se você tá precisando de ajuda, é só você deixar ali no comentário o pedido na ajuda que você precisa. Porque a gente não tem necessidade de... Creio que todos nós, youtubers, não temos a necessidade de estar mentindo. Bom, pelo menos não é o meu caso. Você acabou de ver agora um erro meu ao vivo. Tá? E eu me corrigi. Então eu vou colocar aqui agora, ó. Vai ficar assim, tipo água mesmo. Tá, gente? Ó, minha panelinha tá furadinha. Vocês viram? Eu mostrei. Então eu vou virar lá de lado. Eu enchi. Isso não vai ficar aguado, André? Vamos aguardar o resultado, gente? Vamos. Vamos aguardar o resultado? Aí a gente comenta, tá certo? Aí vocês fazem o comentário. Eu vou fazer a higiene, vou limpar aqui tudinho direitinho, ó. Já tá engrossando, ó. Tá vendo? Já tá engrossando. Se você não quiser espuminha, pega a colherzinha, tá? Ó. A colherzinha você vai tirando. Se for o caso de você vender, tá? E coloca em outro lugar. Quase que eu acabei fazendo um sabão caseiro. Gente, são tantas receitas que eu faço na mesma hora. Que eu... Tá aqui. Se você for vender. Se você for doar... Se você até mesmo for vender e a pessoa não se incomoda com o pote. Ah, Andréa, ou Andréa, ou fulana, eu quero um... Quero meio quilo de pasta. Aí você vai colocar nesse potinho aqui, ó. Não tem problema nenhum você vendendo isso aqui. Desde que ele esteja limpo, bem higienizado, tá? Procure passar álcool, lavar. Ah, Andréa, eu quero um quilo. Você vai colocar nesse potinho aqui, ó. Tá? Gente, minha câmera caiu de novo. Tá? Na hora que eu estava gravando. Então aqui eu estou terminando de colocar. Não deu um litro. Ou não deu um quilo. Pra não perder esse pote, a gente pode colocar. Eu tenho outro pote aqui. Tá? Então, porque eu botei ali, nesse potinho aqui pra mostrar a vocês. Certo? Ó, botei aqui. Pra poder mostrar a vocês. Quando eu vendo aonde eu coloco. Então a gente pode transferir pra esse aqui, que vai sobrar com certeza. Se sobrar um pouquinho desse aqui, eu boto no outro. Que o outro eu não enchi. Ó. Vocês viram que ainda no fundo ficou pedacinhos. Ó. Pronto. Certo, gente? Será que a gente faz arte se colocar aqui em cima? Faz, né? Faz arte. Então eu vou limpar. Tá bom? Aqui o ambiente. Vou tirar uma foto. E assim que tiver pronto. Que tiver seca já. Nossa faixinha, ó. Vê que ela vai secando e super rápido. Mas eu vou deixar 24 horas. Ou até mais. Por quê? Porque eu fiz ela assim. Mas. Como é que eu posso dizer? Não é aguada. Eu coloquei uma quantidade maior de água. Para ver se ela fica. Tipo. Parecida. Com a de mercado. Com aquela outra que eu faço. Um gelzinho. Mais maleável. Pra gente poder pegar. E não tão bruta. Como um sabão. Não sei se vocês... Vamos lá, gente. Estamos com o resultado aqui. Tá? Da nossa pasta. Para brilho. Como eu falei para vocês. Eu ia tentar fazer que ela ficasse molezinha. Não iria ficar igual um gel. Mas que ela ficasse. Como pasta mesmo. Porque as outras que eu fiz. Elas ficaram bem duras. Parecidas com sabão em barra. Ou com detergente. Como a gente fala. Em barra. Tá? Então. Deu certo. Agora eu vou fazer o teste. Para vocês da espuma. Tá? Deu certo? Como? Eu vou mostrar aqui a vocês. Olha. Olha como é que ela está. Agora eu mesmo vou dar a minha... Olha. Está vendo aqui? Então. A de mercado. Ou a outra. A gente geralmente passa. E ela fica assim. Ela não fica aquela coisa dura. Essa aqui. Está como eu queria. Então é uma pasta. Um sabão de mercado. Que até me foi pedido a primeira vez. Eu não consegui dar aquele ponto muito bem. E dessa vez eu consegui. Aí você pode fazer. Como eu já expliquei. Tá? Para vender. Olha. Como é que ficou direitinho. Lógico. Aí você vai fazer a higiene aqui. Olha. Vai cuidar do seu material. E vai expor. Vai colocar. Sem problema algum. Para vender. Tá gente? Então vamos logo ao teste. Aproveitar que eu já mexi nessa aqui. Eu tenho uma bacia aqui. Com a minha água amarela. Que vocês já conhecem. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Estão. Estão me vendo direitinho. Tá? Então eu vou colocar aqui. Um paninho por baixo. E já é até para. Já está fazendo. Eu tenho essa panela aqui. Que eu gosto muito de usar. Panela antiga gente. Não sei porquê. E ela está bem castigada. Tá? Eu tenho aqui a esponja. E tem o bombril. Aqui ó. É a água. Tá gente? Não é sabão não. Tá? Vou mostrar para vocês direitinho. A água está aqui. Eu costumo dar uma molhadinha antes. Por isso que ficou assim. Então aqui ó. Vamos aqui. Ó. Tá vendo? Você chega na pia. Está com pressa. Então não fica aquela coisa. Porque com a outra pasta. Eu ontem cheguei até a mostrar. Com a outra pasta. Ou vem pedaços de sabão. E dessa aqui não. Entendeu? Não sei se vocês estão vendo ó. Fica ótima. Você pega a quantidade. Que você quer. Eu costumo dar brilho com bombril. Tá? Eu peguei um bombrilzinho ali. Que estava ali já. Em uso. Então eu vou passar aqui o bombril. Ó. E vou escolher uma alha. Eu não vou fazer tudo gente. Porque eu não estou na pia ali. Tá? Mas o fundo dela vocês estão vendo como é que está. E aqui dentro. Porque não é a gente que cuida, né? Nossas coisas. Tem filho. Tem nem. Então para que vocês possam ver. Eu quero mostrar que ela é para brilho. Tá? A gente que pega nossas coisas. Fica até meio difícil a gente sendo youtuber. Né? E vendo as coisas assim. Mas a gente nem é a gente. Não é a gente que toma conta o tempo todo. Ainda mais depois que a gente tem filho grande. Nada é nosso. Nada mais é nosso. Ter filho grande, tudo bem. Mas que mole com você. Aí você fica totalmente sem. Sem escolha. Não. Deixa que eu lavo a louça. Não. Deixa. Ou então. Você que insiste. Dá para lavar aquela louça ali para mim, né? Sim. Então, gente. Eu só quero mostrar a vocês. Que dá um. Essa parte aqui. É para brilho. É para lavar a louça. Tá? Então nós estamos vendo aqui. Eu só umedeci. Então eu estou passando um pouquinho em cada parte. Tá? Não estou fazendo aquela força. Vocês veem que aqui. Já está meio escuro. Não fiz. Usei só a pontinha da coisa. Da esponja. Agora eu vou botar a bacia aqui. Para que vocês possam ver. Pode enxergar. Eu queria fazer ele na pia, mas... Não vai dar. Está enhorado de almoço. Eu estou com outras coisas no fogo. Na pia. Então, gente. Aí a opinião é de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Eu não vou cortar aquela parte onde eu esquecia. Estava esquecendo. Então está vendo? Aqui, ó. Se você... Aí a tendência é a gente procurar o local onde tem a maior necessidade. Agora... Eu vou aqui aumentar a quantidade de espuma para vocês poderem ver. Tá? Como é que a gente aumenta a quantidade de espuma? A gente molha. E... Tá? Ó. Tem espuma. E você vai procurar o cantinho que você quer que vai dar brilho. É só repetição, gente. Aqui, ó. Não é força não, tá? É só repetição. Se você quiser aumentar, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É só ficar... Fica assim. Aquela pessoa que não tem força, tem reumatismo e que é panela brilhosa. O segredo é esse. Repetição. E na mesma direção. Se você fizer assim e depois assim, tá? Não vai dar certo. Vou tirar o bombril. Vou pegar aqui mais, ó. Ó. Vê que a cor da espuma tá até um pouquinho mais escurinha. Então, gente. Tá aqui a nossa pasta. Tá? Ó. Viu o que eu falei com vocês? Como é que brilha mais? É repetição. Tá? É questão de repetição. Essa aqui é uma panela antiga minha que eu gosto. Amo de paixão de fazer as coisas nela. Não adianta que eu compro nova só mesmo quando ela já tá arrebentando. Arrebentou uma alça, alguma coisa e que eu tô me desfazendo das coisas. Então, tá aqui. Eu não vou cortar porque ontem eu ia esquecer na hora que eu tava fazendo a receita de acrescentar o restante da água. Espero que vocês tenham compreendido que houve um esquecimento da minha parte e eu não vou cortar. Por quê? É... 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 Obrigado.